Música Elas surgem e desaparecem de acordo com as necessidades sociais e as mudanças tecnológicas. A gente são, como qualquer esquina se encontrava sapateira, né? Hoje em dia tá mais difícil. Profissões que já foram importantes e hoje estão num processo de extinção. Música No Câmara Rio Reportagem Especial de hoje, você vai ver algumas profissões que ainda resistem ao tempo e às mudanças. Música Uma profissão que está no DNA. Maxwell aprendeu com o pai o trabalho que sustenta a família há 32 anos. Ele é funileiro. Funileiro, ele faz pequeno reparo, conserto de panela, entendeu? Conserto de panela, a mola alicate, faca, tesoura e também tem um pouco a ver com a funelaria, que é cutelaria. Música Vim ajudar meu pai nas férias do colégio e fui pegando gosto pela profissão. Já até trabalhei em outros trabalhos já, mas o que eu gostei mesmo é essa profissão que eu tô até hoje. Música No começo, eles usavam apenas um caixote no chão. Maxwell só limpava e observava, mas quando fez o primeiro concerto não parou mais. Hoje ele tem esse quiosque numa movimentada esquina de Botafogo, na zona sul do Rio. O pai, que faleceu há 11 anos, não chegou a conhecer. Música O negócio continua movimentado. A maioria dos clientes é de donas de casa. Eu venho só pra consertar minha panela, porque é uma produção que já está extinta e eu acho que a gente tem que dar valor, né? E a panela também não está barata. Mas o serviço também é procurado por colégios, restaurantes e até hospitais. E essa procura, segundo ele, tem três motivos. Primeiro motivo, uma panela de pressão, por exemplo, é uma panela, a panela hoje em dia não é tão barata. Então vale mais a pena consertar do que comprar outra. O segundo motivo, a pessoa pensa muito no meio ambiente. Pra não jogar fora, prefere consertar. Também quando vem de família, às vezes foi da avó, da mãe, pela recordação de família. Música Funileiros já não são encontrados com tanta facilidade, mas Maxwell afirma que está deixando um legado e não é para ninguém da família. O Jefferson, meu ajudante, ele já trabalhava em outro ramo, então eu estou ensinando ele, ele está aprendendo e ele pegou amor pela profissão. Então é mais uma certeza que eu tenho que a profissão que meu pai me ensinou, ela vai continuar viva. E ele vai passar para outras pessoas também. Música Mas essa vocação está cada vez mais escassa. Os especialistas são enfáticos. Quanto mais operacional for a atividade, maior o risco de extinção. A gente pode falar de motoristas. Motoristas desde caminhões, de carro, pilotos. Cada vez mais a gente lida, né? E a tendência são mais veículos autônomos. Então isso é algo que a gente está lidando de forma natural. Mas não somente, operadores de caixa, atendentes em alguns âmbitos também, contadores. Música Operadores de telemarketing nem se fala, já se foi. Música Nilson também traz do pai a inspiração profissional. Função difícil de se encontrar nos dias de hoje e que precisa de habilidade manual com movimentos precisos. Neste caso, não é a ameaça tecnológica. Muito menos a modernização do setor de trabalho. E sim a falta de interesse das novas gerações. Nilson comprovou isso dentro de casa. Ele aprendeu a ser empalhador de cadeiras, aos 14 anos, com o pai. Mas o filho de Nilson não tem vontade de seguir os passos da família. Música Perguntei se o meu filho de 20 anos, se ele quer aprender, ele falou que não. Música Não, pai, não. Isso aí já não é pra mim. Falei, tranquilo. Falei, então deixa que o papai aqui resolve isso aqui. Música Dessa forma, a profissão corre risco de perder os trabalhadores capacitados. Uma atividade que não tem muita concorrência, mas garante autonomia de horário e pode ser lucrativa. E o melhor, conta com a parceria dos amigos quando a demanda é grande. Além de ser um trabalho que, para ele, dá muito prazer. Música Isso aqui é uma terapia, gosto de fazer à noite. Fica eu e Nelson, 3, 4 horas da manhã, conversando. Mandei aí, cara. Tá aí, ó. Uma dando foto pro outro. Cadeira no colo ali, ó. Tô fazendo isso aqui, cara. Pô, não, beleza. Tem serviço aqui pra gente fazer aqui amanhã. Porque quando aperto, quando eu tô sem serviço, Nilson, como é que tá aí? Falei, filhão, tô sem nada. Vem pra cá que entrou um serviço bom aqui, me dá uma bola aqui. É um ajudando outro. Música Nelson veio dar uma força ao amigo. Ele começou de forma mais raiz, observando o empalhador de cadeiras na calçada perto de casa. Música Hoje os pedidos chegam de marceneiros, estofadores, brechós, antiquários e até de igrejas. A da Candelária encomendou a reforma de 62 cadeiras. Ele gasta um dia e meio para reformar cada cadeira. Das cadeiras lá da igreja, essa é a maior. Tanto é que eu tive que deixar lá aqui embaixo que não teve como subir. Tá entendendo? Tá faltando ainda fazer o acabamento no verniz, que a gente vai dar um verniz já com o produto. O tempo não tá ajudando, né? Eu dependo muito do tempo que tá... A madeira, na verdade, tem que tá aquecida pra gente poder envernizar, né? Porque senão gela. Gelar é quando, ao invés de fazer o efeito de um brilho, ele embaça. Quem domina a técnica alerta. Os curiosos de plantão, normalmente, não entregam trabalho de boa qualidade. No bairro onde ele mora, em Cascadura, só existem atualmente três empalhadores de cadeiras. Leva tempo para aprimorar um serviço que, aos poucos, perde os melhores trabalhadores. Nelson ficou surpreso com o anúncio de venda do material de um empalhador de cadeiras que morreu. Ninguém na família da Mutoeira, de netos, filhos, ninguém quis seguir o ramo daquele senhorzinho que faleceu. Eu comprei o material dele todinho, fui lá comprar tudo. Comprei matrinho, furado, comprei tudo. Agulha, penteador, várias pessoas. Comprei uma bolsa, veio uma bolsa mais lotada de material. Sabe que eu comprei aquilo, mas comprei, tipo assim, me bateu uma certa tristeza por aquilo, por ninguém ter procurado seguir a profissão do avô. Vivemos um momento de constante mudança no mercado de trabalho. Funções ditas tradicionais podem nos surpreender com uma releitura tecnológica. A gente vive um momento muito interessante, no sentido que todos os profissionais precisam ficar atentos. Atentos do ponto de vista da inovação, da inteligência artificial. Quando a gente fala em automação, a gente acessa, por exemplo, um público mais operacional. Então, operadores de indústria, você vê a indústria automobilística, hoje praticamente é toda, gira em torno da automação. Mas não somente. Se você for para a construção civil, a gente já tem robôs pedreiros. Você não precisa mais construir com todo aquele aparato que existia anteriormente. O Câmara Rio Reportagem Especial está de volta falando sobre as profissões que resistem ao tempo. Telefonista e Lanterninha de Cinema estão na lista dos serviços que a tecnologia fez desaparecer. Na contramão da história, outras bem antigas ainda sobrevivem por paixão e resistência. Uma pintura e uma frase, o resumo de um legado que deu certo e desafiou o tempo. João Xisto nem imaginava que a profissão de sapateiro poderia mudar a vida da família. Mas os irmãos Carlos e Paulo seguiram os passos do pai e são a prova de que toda regra tem exceção. financeiramente, né, achei que era uma coisa bem interessante, né. E depois eu fui gostando, né. E meu pai, né, meu pai criou todos nós com a profissão, né. Relativamente a gente teve uma boa condição, né, que ele pôde dar, né. De estudo, né, de nunca faltar nada pra gente em relação à moradia, a comer. Então, eu achei que seria interessante essa profissão. Comecei com 16 anos com ele, né. No começo eu não queria. Eu vinha pra cá, fazia, não trabalhava muito e tal. Depois eu caí na consciência que eu deveria. Depois não tinha mais dúvida nenhuma. Foi no bairro mais badalado do Rio, Ipanema, cercado de tentações, que o conserto de calçados se transformou em uma atividade lucrativa para a família. Aqui o movimento não para. Até as lojas de calçados procuram o serviço da família Xisto. A gente trabalha com o Xisto desde que abriu a loja. Só ele conserta os sapatos das nossas clientes. A gente vive disso. Tem muita gente, tem uma cadeia inteira que vive disso. Sapato e tem que ter esse auxílio aí dos sapateiros. O negócio dito como em extinção não conhece a crise. São, em média, 60 calçados reformados por dia. Os irmãos Carlos e Paulo Roberto resistem ao tempo. Nós viemos desde novo. E estamos aí, somos os poucos. Entendeu? Então pode ver que a maioria dessas sapatarias aí que acabaram só os antigos que já morreram, já faleceram e não tiveram renovação. No caso de Carlos, a herança profissional pulou uma geração. Os filhos dele seguiram outros caminhos. Mas o neto parece que quer manter a tradição da família. A minha filha é fisioterapeuta, né? E meu filho trabalha com produção. Então eu não vejo muito interesse deles, não. Mas o meu neto, enquanto eu trago ele aqui na loja, ele já pega ali o martelo. Algumas dicas são fundamentais. O sentido da palavra reinventar nunca foi tão usado. Os profissionais precisam estar atentos aos sinais do mercado. Quando você percebe que aquela tua profissão não está mais gerando tanto valor agregado. E você sente isso na remuneração. Você sente isso na busca de oportunidades. E você sente também que você está estagnado. Esse é o ponto mais sério. A gente não pode estagnar. A gente precisa estar antenado em mais do que isso. Aberto às mudanças. Não adianta você querer defender. Isso não vai mudar. Vai. É uma questão só de tempo. Da tradição do pai, a inovação do filho, na medida certa, com um caimento perfeito. Francisco é um autodidata. Começou com as gravatas, depois com as camisas e agora com os ternos. Das vendas em uma loja para a produção no próprio negócio. Se reinventar foi o melhor caminho. Quando eu vendi as gravatas, os clientes me pediam outras coisas, como me pediram camisa. Aí eu fui e comecei com a camisa também. Fui desmonter uma camisa. Não fiz curso. Fui aprendendo igual aprendi a fazer gravata. E continuei com esse trabalho de afataria e agora estou no terno também. Sempre está se reinventando. Porque o cliente, como os clientes gostam muito das camisas, eles querem outra coisa. Aqui já tivemos várias coisas para o cliente pedindo para fazer, fora a camisa, cueca. Então ele traz, eu quero uma igual a essa, a gente vai, vamos fazer também. Quando criança, Felipe nem imaginava que o talento do pai poderia ser o futuro dele. O designer gráfico trouxe novas ideias e superou as expectativas do mercado. Hoje sonha mais alto. Quer que a marca da família vire uma loja. O que eu consegui trazer de inovação foi poder gerenciar a produção e criar um processo de produção mais organizado para que a gente pudesse diminuir o prazo de produção. Quando meu pai produzia antigamente, a maioria dos camiseiros que produziam roupas sociais, principalmente as camisas sociais, normalmente demorava na faixa de 30 dias. Isso é uns 10 anos atrás. Hoje a gente consegue produzir a mesma camisa com a mesma qualidade em 15 dias no máximo. Podendo chegar a ficar pronta uma semana. Esse terreno é peixe pontado, bonita, aberta. O diferencial do sob medida é a agilidade. Hoje, né? Hoje em dia, ela é muito mais a agilidade além do caimento perfeito. Alô? Quem fala? Rádio Clube, às suas ordens. O senhor pode me dar uma informação? Já se vão 83 anos desde que a primeira rádio novela foi ao ar no Brasil. Ame o amor. Por ti eu seria capaz de dar até minha vida. Oh, Paulo. No começo, a influência vinha de produtos feitos em Cuba e no México. Eu sinto que o teu amor me dá forças sobre humanos. De verdade, não estás exagerando. Não, não. O tempo abriu novos caminhos. Os radioatores migraram dos romances e dramas para a comédia e o jornalismo policial. Há 64 anos, a Patrulha da Cidade é um exemplo de resistência em relação a uma função pouco procurada, o rádio teatro. Aumenta aí, aumenta aí na grande rede e você vem ouvindo, ouvindo e vendo a Patrulha da Cidade. Hoje tem as outras mídias em que as pessoas veem o rádio ator através dos programas de rádio. A gente é numa época em que a gente tinha que fazer tudo através do gogó, através da voz. E é por isso que essa gente é muito importante. Com todo o seu talento, com a sua sabedoria, ele pesca no dia a dia das pessoas que estão na esquina, na rua, na central do Brasil, o que as pessoas falam. O rádio vai se renovando, a linguagem vai se renovando, entendeu? E isso aí a gente chega de uma forma legal ao que o público quer, ao que o público realmente gosta. Eu acho que está bem. A Patrulha da Cidade é de um sucesso sempre e eu acredito que vai permanecer por muito, muito tempo. Miguel, que faz personagens diferentes a cada dia, reconhece que falta gente na profissão, mas conta com orgulho como é o trabalho do rádio ator no século XXI. Você tem que pontuar as falas do outro para não ter aquela... para a história ter ver... Como se fosse um diálogo normal. Porque a pessoa não conversa, fala e o outro fala depois. A pessoa vai interagindo. Tem que ter essa velocidade da interação para não deixar buraco no ar e dar mais realidade. A pessoa se sentir representada ali. A história dela, uma briga na feira, como um velhinho reclamando no mercado. Vem cá, sua fila não anda não. Como é que vai ser, moça? Moça, muito leal da você, minha fila. Isso aí vai. Lika já foi jogadora de vôlei, é jornalista e atriz. No rádio, conseguiu unir duas paixões, informar e atuar. Ela torce para que o rádio e o teatro não desapareçam. É arte, é criatividade e é emoção. Eu acho que isso não vai ter, não tem tempo. É atemporal realmente essa função. E a reportagem especial de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar toda a nossa programação na TV em 10.3. E nos nossos canais digitais em arroba câmara rio. Obrigado pela companhia e até a próxima. Por que eu seria capaz de dar até a minha vida? Oh, Paulo, gostas tanto de mim. Um dos temas é a racionalização do trabalho para a sua devida avaliação e remuneração. Liga-se, O cachorro fugiu! Nossa, eu queria ter salvo nessa bomba aí!